Oi, Catarina, do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre os lançamentos do mês de julho. Eu sei que este vídeo está um pouco atrasado, porém, eu não estava em condições de gravar ele antes. Bom, aí a gente já passou até do primeiro terço do mês, mas vamos falar sobre os lançamentos. Tem muita coisa legal esse mês. Eu peguei aqui na minha listinha quase 20 livros, então vamos acelerar pra este vídeo não ficar gigante. Começando com os nacionais, logo no comecinho do mês, lançamento de 13 segundos, da Bel Rodrigues. É um livro que eu estou muito curiosa pra ler, a Bel demorou um tempo aí pra escrever, pra lançar, mas é uma história que parece que vai tocar em alguns assuntos importantes, que foi escrita com muito sentimento, então eu estou bem curiosa, não só pra conhecer a história, mas também pra conhecer a escrita da Bel. Também de autor nacional, Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins, segundo livro dele. O primeiro dele foi lançado ano passado pela Global Alt, 15 dias. E agora a gente tem um novo livro aí, então, que provavelmente também tem uma pegada de representatividade. O e-book saiu mais cedo, então a galera já tá lendo, já tá dando as suas impressões, o que é bacana. E eu gostei bastante de 15 dias, então tô curiosa pra saber o que o Vitor aprontou nesse novo livro. E o terceiro e último nacional dessa lista é do Marcos Barcelos, mais ou menos uma continuação pra Terror na Colina Darrington, que saiu pela Faro, que é Dança da Escuridão. Eu nem sabia direito que ia sair uma continuação direta de Horror na Colina Darrington, e aí então eu até fiquei um pouco surpresa quando eu vi esse lançamento. Eu gostei do livro, não foi assim super assustador, mas foi uma narrativa interessante, então eu quero dar uma conferida nesse também. Pela Morro Branco, temos Os Noivos do Inverno. Esse livro foi super comentado lá fora, tá com uma nota boa, eu tô bem curiosa pra ler. É uma fantasia, o que é o meu tipo de livro, tá com essa capa que parece trazer uma história um pouco fofa, mas nem tanto assim. Então eu tô bem curiosa pra conhecer esse lançamento. Morro Branco sempre traz edições muito bonitas, então também estou esperando isso de Os Noivos do Inverno. Pela Global Out, também de fantasia, O Fogo Entre a Névoa, da Renée Adier, que é a mesma autora de A Fúria Aurora e A Rosa e a Daga, que foi uma duologia que eu adorei ter lido, que tem uma escrita super fluida. E essa é a série nova dela, já tá saindo, ou já saiu até o segundo livro lá, então tava demorando essa publicação aqui no Brasil. E eu tô bem curiosa pra conferir essa nova história. Aquela era baseada nas Mil e Uma Noites, essa parece que tem alguma coisa a ver com Mulan. Então eu tô com bastante expectativa do que encontrar aqui. Os comentários internacionais também estão bem bacanas sobre essa série. E eu acho que tem tudo aí pra Renée Adier se tornar uma das minhas autoras favoritas. Também iniciando uma nova série pela editora seguinte, Graça e Fúria. É uma nova aposta deles aí, é um livro que vai misturar várias coisas. E tem um quê de... algumas coisas que eu já vi em outros livros, mas parece que a história sofre um twist ali. Talvez até quando esse vídeo estiver saindo pra vocês eu já tenha feito essa leitura, porque eu tô com uma prova antecipada aqui, então eu quero muito conferir logo e trazer a resenha pra vocês aqui. É uma aposta que eles bateram bastante na Fli Pop, estão trabalhando bastante nas redes sociais. Eu espero que seja um livro legal, porque eu encerrei muitas séries esse ano com a editora seguinte, e tá na hora aí de começar novos livros e começar novas séries. Continuando algumas séries, a gente tem o livro final da trilogia Executores, do Brandon Sanderson, que é Calamidade, saindo pela editora Aleph. Eu tenho uma relação de amor e ódio com essa trilogia, então não tô com muitas expectativas, assim, pra esse terceiro livro. Eu já fiz as minhas apostas, duvido muito que vai ter um final muito diferente, do que a história já tá caminhando pra ter. Espero estar errada, espero ser surpreendida. Também da editora Aleph tá saindo aí um livro que foi super bem comentado lá fora. Eu até achei um pouco estranha essa publicação da editora, porque bem um pouco diferente do que eles andavam publicando. Que é Flores para Algernor, do Daniel Kiss. Esse livro vai contar a história de um cara que tem um QI baixo, e aí meio que a tecnologia desse mundo evoluiu pra que cirurgias fossem feitas pra aumentar o QI. Só que quando eles fazem essas cirurgias, os médicos se dão por conta e a coisa extrapolou demais o que eles tinham previsto. E aí esse cara começa aqui meio que a ser inteligente demais. É uma história um tanto curiosa. Tem essa capa meio misteriosa. Pelo que eu vi, parece que vai sair em edição de capa dura, não tenho certeza. Mas eu fiquei curiosa pra conhecer essa história. Também na pegada de ficção científica, mas nesse caso mais space opera, a gente tem Nyxia, ou Nyxia, não sei bem como pronuncia, saindo pela plataforma 21. Essa é uma realidade onde já existem viagens espaciais. E uma organização ali acabou pegando algumas pessoas que estavam meio endividadas pra levar pro espaço pra fazer alguns serviços lá. Só que eles vão meio que parar num lugar que é meio secreto. E eles vão ter que fazer coisas e batalhar por coisas lá. Não era bem exatamente o que foi prometido na descrição de trabalho do que eles iam fazer. E aí o nosso protagonista aqui vai ter que ponderar muito bem até onde ele é capaz de ir e que coisas ele é capaz de fazer pra alcançar os objetivos dele, que é conseguir dinheiro pra quitar suas dívidas. Não sei se eu gosto muito dessa capa, não me passa muita coisa. Parece algo bem aleatório, mas entrou aí pra minha listinha. Depois, eu acho, de mais de dois anos da publicação da Guardia de Histórias, da Victoria Schwab, vai sair a continuação aqui no Brasil, que é a Guardia de Vazios. A Guardia de Histórias pra mim foi o livro mais fraco da Victoria Schwab que eu li. Então eu não tô assim com muitas expectativas com relação a esse livro, mas eu quero ler pra ver o que vai acontecer e pra onde o autor vai sair com essa história. De repente o segundo livro vai ser muito melhor e vai salvar tudo pra mim. Mas estou indo com expectativas baixas pra não me decepcionar. Pela HarperCollins me chamou a atenção o lançamento chamado Os Imortalistas, que tem essa capa super bonita. Aqui a gente vai estar um tempo mais pra trás e vai aparecer uma mulher ali numa localidade e vai conseguir prever quando as pessoas vão morrer. E aí quatro amigos vão acabar indo encontrar essa mulher e vão receber as suas datas. E aí cada um deles vai lidar com essa notícia de uma forma muito diferente. E você carregar por décadas ou menos que isso a data da sua morte, saber exatamente quando a sua vida vai acabar, é algo que certamente tem um peso e cada um deles vai lidar com isso de uma forma. Então eu achei a premissa do livro bem interessante e aí resolvi trazer aqui pra vocês porque entrou aí no meu radar. Da editora Darkside, sai pelo selo Dark Love, o Geek Love, da Catherine Dunn. Essa capa super bonita foi um dos lançamentos que eles anunciaram aí. Lá em abril, quando teve aquela sexta-feira 13 e eles fizeram os anúncios, foi abril ou foi maio? Agora não lembro, mas já tava listado aí como um próximo lançamento. E outro lançamento deles é Os Diários de Emília, que é um livro de não-ficção, traz uma história aí tocante, que é muito importante a gente dar atenção e conhecer. Eu tô bem curiosa pra essa leitura. Eu acho que eu gosto muito de estilos assim, que pegam alguém que passou por algo muito difícil, que tem a ver com o contexto histórico e nos apresenta essa visão. Ela é uma garota muito jovem, falou alguns debates também propostos pela editora a respeito desse assunto. Então eu acho legal e é um lançamento aí que eu quero conferir. Pela editora Leia, tá saindo Crônicas de Espada e Feitiçaria, que é um livro de contos organizado pelo Gardner de Zoar, que faleceu recentemente. Então a editora aí fazendo esse livro meio em memória. Agora em julho vai acontecer aqui em Porto Alegre, um clube Leia de Ficção Fantástica, que vai falar sobre livros de contos. Então eu provavelmente vou fazer a leitura desse livro pro evento. E aí dependendo do que eu encontrar, eu conto pra vocês aqui no canal. Pela editora Intrins, que é livro novo do Josh Mallerman, Uma Casa no Fundo de um Lago. É um livro bem curtinho. Eu li Caixa de Pássaros desse autor e gostei bastante, mas as pessoas não curtiram muito Piano Vermelho. Eu não sei se foi uma questão de expectativa, de terem ido esperando algo parecido com Caixa de Pássaros. Eu tenho Piano Vermelho aqui, mas eu ainda não li. E aí agora temos esse novo lançamento. Estou curiosa, quero fazer a leitura também dentro do nicho de fantasia. Assim, Coração da Marissa Meia, que vem pra Bienal do Livro. Eu li só o primeiro livro da outra série dela, que é Cinder. Esse, pelo que eu entendi, é um livro separado, que vai ter alguma coisa a ver ali com a Rainha de Copas. Eu gostei dessa capa, apesar de ser bem diferente da capa internacional. Mas apesar de eu estar fazendo aqui, eu não sei se eu vou engajar muito nessa leitura. Porque eu acho que eu gostaria de ler a outra série dela primeiro, concluir antes de me aventurar em outra história. E pra fechar esse vídeo de lançamento, dois livros que eu acho que são meio pesados, que estão chegando por aí. Dois Young Adults, ou New Adults, eu acho. Um deles é Mil Palavras, o novo livro da Jennifer Brown, que é autora de A Lista Negra e Amor a Amargo. Eu já li os outros dois livros da autora, foram leituras muito interessantes. Uma fala sobre bullying, depressão, a outra fala sobre relacionamento abusivo. E aí temos um novo livro, então, que parece que também vai mexer aí em alguma ferida. E o outro livro sai pelo grupo editorial Record, que é Tarde Demais, da Colin Hoover, que também promete ser um livro forte, com uma temática importante. Eu li assim que acaba recentemente, gostei da forma como a autora trabalhou a temática ali. E aqui a gente vai ter um outro tema, então talvez eu dê uma chance e faça essa leitura também, pra ver o que eu vou encontrar aqui, nesse aqui, e não está saindo pela galera Record, que normalmente quem publica Colin está saindo, pela grupo editorial, exatamente porque parece que o assunto é um pouco mais sério. Então é isso, esses são os lançamentos de julho, que saltaram nos meus olhos aí, o que eu achei vasculhando na internet. Me conta aqui embaixo qual é o que você está mais ansioso, se você já leu até uns deles, ou até se eu esqueci de alguma coisa, tem um diferente aí na sua listinha. Não esquece de deixar o seu joinha no vídeo, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!